Essa mina é de 1702, Chico Rei, ele veio da África com o nome de Príncipe Galanga. Ele foi capturado em Congo Belga para vir para cá para trabalhar como escravo. Ele é a tribo, era 360 homens. Chegando aqui, eles o batizou com o nome de Francisco. E os homens eram Francisco, as mulheres eram Maria. Então, quando imediatamente ele foi apresentado para um português chamado Major Augusto, que estava aqui na extração do ouro com os nativos. E ele começou a trabalhar, trabalhou muito tempo como escravo, acorrentado, cumprindo ali as 14 horas por dia, trabalhando na extração do ouro. Aí, um certo dia, Major Augusto chega perto dele e disse, Francisco, eu passo a mina para você. Ele disse, eu pago com trabalho, tenho braço para trabalhar. E foi dito e feito, com 22 anos, Chico Rei tirou 25 mil quilos de ouro. E este ouro serviu para aforrear toda a tribo dele, e ele também se aforreou, e aforreou vários outros escravos. E foi procurando, aforreando todos eles, todos os negros que eram concentrados no serviço, no serviço ele foi aforreando, foi libertando todos eles. Construiu a igreja de Santa Efigênia, que é aquela lá no alto. Fez ela estilo africano. Fez as torres, representando a coroa da África. Fez o símbolo do candomblé dentro da igreja, que é o gústio, ser a concha do mar e os quirubinos. Fez também os santos todos negros. E essa mina tem 80 quilômetros de galeria. São 176 galerias debaixo de ouro preto. Essa aqui passa debaixo da igreja de Santa Efigênia. A outra galeria que tem ali, passa debaixo da feirinha de pedra sabão, onde no século XVIII comercializava os escravos, vendia ou trocava. Passa debaixo da praça. Vai até a casa da moeda, que é a casa dos contos, onde se encontra lá uma senzala com vários instrumentos de tortura dos escravos. E a primeira sequela que eles adquiriam aqui era a surdez, por causa do barulho da ferramenta que existia naquela época. A segunda era a falta de respiração, porque não tinha oxigênio nenhum. E eles sentiam óleo de baleia para trabalhar. Aquela fumaça consumia o pouquinho de oxigênio que tinha. No máximo que o escravo vivia, era dez anos de vida. E este buraco aqui é chamado de bucho. Quando enchia o bucho, podia parar de trabalhar. Eles tinham que encher o bucho nessas 14 horas de trabalho. Ganhavam um prato de comida para passar o dia. No outro dia, a mesma rotina, a mesma coisa. Este buraquinho aqui não é o bucho. É o nicho que era usado naquela época para colocar as lamparinas de óleo de baleia para iluminar para eles trabalharem. A marca da fumaça até hoje, ó. Eles ficavam com várias tochas de lamparinas acesas dentro da minha. Essa terra aqui é a gila. Essas são as marcas das ferramentas deles. E eles fizeram essa mina oval para não desabar sobre eles. Essa terra aqui, ela é chamada de ocre. Que era usada antigamente para a pintura das igrejas e as casas. Mas também servia para as mulheres fazerem maquiagem. A gente pode levar o ouro que a gente acha? Não. Deixa no quinto. Tá, eu deixo o quinto, não tem problema. Então entra para lá para você ver. O quarto sobre... Onde? Mais para frente? É. Mas é muito pequenininho. Lá dá para você ficar em pé. Mas é muito pequenininho. É dito para se dar. Não é só para lá. Não é só para você ficar em pé. Ah, é bem grande aqui. Bonito. Ah, é, tem muitos quartos aqui. Ah, é bonito. Que bom, né? Bonito, bonito. Afinando o quarto. Olha para vocês verem. É essa rocha enorme de quartos branco. Aqui tem o grafite. E Chico Rei, ele foi, virou um líder dentro de Ouro Preto, andava como um rei dentro de Ouro Preto, respeitado pelos brancos. E era difícil o escravo ser respeitado naquela época, porque eles eram objeto de trabalho aqui na cidade. Portanto, a população maior era negro aqui dentro de Ouro Preto. Ele sempre traficava negro para trabalhar aqui dentro da mina. Aí, portanto, está passada a história para vocês. Muito obrigado.